E tome shot, vem, puxa meu patrão, vai Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Vai lá, chicota, chicota Filho, você tá bebendo pringo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pringo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você foi tirar retrato Ainda no começo da semana E nem voltou pra mostrar fotografia E nem para devolver a grana Oh, pai, no lugar do meu retrato Apareceu foi uma torceira de cana Filho, você tá bebendo pringo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pringo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tava namorando No escurinho com a moça na janela Chegou em casa todo machucado Cada quebrado com chute na canela Oh, pai Quando eu pensei que era moça Quando eu avistei era o bigode do pai dela Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Puxa meu pato Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Julio Bahia na guitarra Bota a sua em Julio, vai Filho, essa sua bebedeira Tá me causando um grande espanto Não sei se você quer ser o cantor Pra ter fama pra todo canto Oh, pai Quero ser chão de botequim Pra tomar todas que o povo dá pro santo Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, essa sua bebedeira Vai te trazer um triste fim Você vê muitas mulheres bonitas Não te quer porque você bebe assim Oh, pai O senhor tem muita força Então ajuda a desmaiar uma pra mim Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingo, eu não, pai Eu tô cheirando é água ardente Filho, por que você não deixa disso pra quê, pai? Eu tô é bochechando o dente Puxa, meu padrão Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Bota swing Agora eu vou colocar essa pé de bode aqui, ó Isso Puxa, meu padrão, vai Alô, meu amigo JB do forró Tamo junto, meu irmão Bota swing Assim, ó Bonito e musculoso Sem o real não em bolso Bonito e musculoso Sem o real não Aí eu falei assim, ó Um feio com dinheirinho Fica também bonitinho Um feio com dinheirinho Fica também bonitinho Aí eu digo assim, ó Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí você fica bonito E entra no desmantelo Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí você fica bonito Bonitinho, bonitinho E entra no desmantelo Chama Puxa, meu padrão, vai Vai lá, chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão E juiz no Bahia na guitarra Bonito e musculoso Sem o real não em bolso Bonito e musculoso Sem o real não em bolso Bonito e musculoso Sem o real não em bolso Bonito e musculoso Sem o real não em bolso Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí você fica bonito E entra no desmantelo Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí você fica bonito Bonitinho, bonitinho E entra no desmantelo Se você já é feio Rodrigo Silva, meu irmão Eu falei que ia ser diferente E o forró da roça É diferente, meu irmão Bota swing Olha a chicota, a chicota Oh, 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 oh Aqui dá pra escutar a chiada da chinela Dessa moçada linda E toma um chão E toma um chote E toma um chote Bota swing Chama Juno baileira a guitarra Olha o balançado do balão Olha a chicota, chicota Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E investir nessa paixão Eu pensei Ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo Uma ilusão Eu não quero compromisso Quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar E eu morro de medo De uma aliança Presa no meu dedo Quero beijo Quero amassar Quero todo dia Beber uma gelada E cair na folia Sei que a biga de casar Dentre quatro paredes É uma agonia Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Tem que respeitar O forró da rosta Do Rodrigo Silva Meu irmão Bota swing Tiritou, tiritou, tiritou Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E investir nessa paixão Eu pensei Ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo Uma ilusão Eu não quero compromisso Quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar E eu morro de medo De uma aliança Presa no meu dedo Quero beijo Quero amassar Era todo dia Beber uma gelada E cair na folia Seca a briga De casar Dentre quatro paredes É uma agonia Bota swing Segura que eu quero ver Beberim E o forró da roça É mais ou menos assim Na pegada do Rodrigo Silva Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Isso é o meu irmão Isso é Rodrigo Silva O vivo Bota swing Rola chicota 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 Alô Adriano Batidão Tamo junto Meu irmão Então me chão Saí do trabalho Saí do trabalho E parei na putaria Tô aqui comendo água Tô aqui comendo água No posto de gasolina Saí do trabalho E não avisei a mulher Agora ela tá ligando E tá pegando do meu pé Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Puxa meu patrão Vai Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Bota swing Saí do trabalho E parei na putaria Tô aqui comendo água No posto de gasolina Saí do trabalho E não avisei a mulher Agora ela tá ligando E tá pegando no meu pé Saí do trabalho E parei na putaria Tô aqui comendo água No posto de gasolina Saí do trabalho E não avisei a mulher Agora ela tá ligando E tá pegando no meu pé Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não Eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Bota swing Bota swing Bota swing Rodrigo Silva Segura que eu quero ver meu irmão Bota swing O destino fez com que a gente se encontrarte Unindo seu olhar no meu Fui gostoso te beijar Não esquece o momento dos amassos Ter você sempre ao meu lado Ter você sempre ao meu lado Você pra mim amar Você é pra mim Eu e você é pra mim Eu e você é pra mim Eu e você é nossas vidas Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada O meu amor gostoso de madrugada O destino fez com que a gente se encontrarte O destino fez com que a gente se encontrarte Unindo seu olhar no meu E foi gostoso te beijar Não esqueça o seu momento dos amassos Ter você sempre ao meu lado Ser pra mim amar Você é pra mim O sonho mais bonito O meu melhor abrigo Estrelas da manhã Você é pra mim Companheira Amiga verdadeira O meu talismão Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos A minha paixão Eu e você é nossas vidas Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada O meu amor gostoso de madrugada Vem! Joaquim Sussarana Chegou pra dançar o forró do Rodrigo Silva Segura que eu quero ver, Fernanda Então, bichote Olha a chicota, chicota Aí! Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Bota swing Se souber que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Nem fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quanto ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Da vida da gente Puxa, meu patrão Isso é Rodrigo Silva ao vivo, meu irmão Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quanto ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó Tá swing, meu irmão O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Vovó é uma pessoa muito carinhosa, uma criança dela já vinha pegar Mamãe mandou um recado assim de um nada, falou que ia levar a criança pra casa Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Ela chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Juiz do Bahia na guitarra Olha o balançado, negão Vovó é uma pessoa muito carinhosa Uma criança dela já vinha pegado Mamãe mandou recado assim de um nada Falou que ia levar a criança pra casa O homem ficou danada, vendo o desespero Olhando pra criança, começou a falar O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vó, bota swing O menino de vó vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Bota aqueles caçanfonia pra mim, aí, dança, dança E o forró da roça é mais ou menos assim Essa versão do Rodrigão, tá bom? Olha o show, olha o show Isso é Rodrigo Silva ao vivo E o forró da roça é mais ou menos assim Vai na chicota, chicota Tô enraxadeirado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca, todo fala de paixão Ela é meu guia, é meu carinho, é meu xodó Doida pra me levar no forró Camega e rebola no pole do seu bonito Ela balança, puxa, dança, me sacode Fula do jeito que pode, todo cabra mexe o dedo Vai me puxando, revocando, peneirando Tá fora, vai entrando e eu dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me interesse, eu vim, acabo gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Segura aqui, isso é Rodrigo Silva Ao vivo, meu patrão, é diferente Olha a chicota, a chicota Essa é a guitarrinha que eu vi no Bahia Comigo assim, ó Com o rabo e chá virado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinho, é meu guia, é meu xodó Doida pra me levar no forró Camega e rebola no pole do sanfoneiro Ela balança, puxa a peça, me sacode, pula do jeito que pode Quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, revocando, peneirando Deita fora, vai entrando e eu dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me impresso, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Em nome de Alfa Produções Segura que eu quero ver Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Aí Segura que eu quero ver, meu irmão E que é Rodrigo ou Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Bota swing Vem Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé Aí é que chove, mulher Afim de segurar pião Aí eu pego logo um copo e peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota num salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de multaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Vou dar o meu amor pra você morena Eu sou o seu cowboy, violeiro E quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy, violeiro E quero com você me agarrar E quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando pra querer te namorar Então me chote Segura que eu quero ver meu irmão E o forró da roça é mais ou menos assim Na pegada do Rodrigo Silva É diferente, ninho Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé Aí é que chove mulher Afim de segurar pião Aí eu peço logo um copo e pego uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou o campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de multaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Vou dar o meu amor pra você morena Eu sou o seu cowboy, violeiro E quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy, violeiro E quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando pra querer te namorar Pois pra lá, pois pra cá E vamos nós Nunca confunde não, irmão Eu falei que ia ser diferente Se é Rodrigo Silva, ouvir Grava em Nenê da da Boeira Estúdio Bota swing Bora gravar mais um sucesso Vai lá chicota, chicota Rodrigo Silva, ouvir E Tom Michote Júlio Baiana, guitarrinha Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei não, volto pra Goiânia Eu só sigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E passo o tempo lá em Rio Preto Estou de norteado, ela me deixou Me disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa minha inferência Eu deixei o meu Goiás Eu vou-me embora E mesmo que eu sofre sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu falei que ia ser diferente Tô no trevo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei não, volto pra Goiânia Eu só sigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E passo o tempo lá em Rio Preto Estou de norteado, ela me deixou Estou de norteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou-me embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa minha inferência Eu deixei o meu Goiás Eu vou-me embora E mesmo que eu sofre sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu falei que ia ser diferente Quem gosta dessa aqui é val de produções Toca na estradinha Bora socar mais um sucesso Estou perdido por não ter um verdadeiro amor Eu fico nos cantos jogados Feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela Que foi embora e nem pensou em mim A solidão me machuca, me aperta Enquanto o que me faz tão ruim A solidão me machuca, me aperta Enquanto o que me faz tão ruim E cadê você? Quem não liga pra minha paixão? Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você? Quem não liga pra nossa paixão? Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar Bate-bum-bum Acelera o meu coração Quando te ver partir Bate-bum-bum Acelera o meu coração Quando te ver partir Bate-bum-bum Acelera o meu coração Quando te ver Te ver partir Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Bota swing Vai lá chicota, chicota Júnior Bahia na guitarra Segura Jamil Teixeira Estou perdido por não ter um verdadeiro amor Eu fico pros cantos jogado Feito cachorro sem lugar algum Estou vivo sofrendo por ela Que foi embora e nem pensou em mim A solidão me machuca, me aperta E curto o que me faz tão ruim A solidão me machuca, me aperta E curto o que me faz tão ruim E cadê você? Quem não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você? Quem não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo pode apagar E bate bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir Bate bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir Bate bumbum Acelera o meu coração Bota swing, meu irmão Bate bumbum Acelera o meu coração Quando te ver Te ver partir Demais, demais Vamos embora Se é Rodrigo, seu Valver Então me chote Olha a chicota, chicota O mundo tem o meu coração Bate bumbum Acelera o meu coração Bata com a ironic name, have ran Bote bumbum Bata com a ih E nasci, me criei, rodeado de ser, com o caboclo do sertão De padrôca, confio, tomou do galo, e logo eu pedi o pé da luta manchada A linha em força, que foi ser você, procurando lá na terra, rodeada de amor E desde o pequeno batalho para a cruz, na minha vida, com carinho, meu amor Bora, japonês Bora, balança, abrigou A linha em força, que foi ser você, procurando lá na terra, rodeada de amor A linha em força, que foi ser você, procurando lá na terra, rodeada de amor E aí 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 E aí